Oi, Lena. Bom dia, tudo bem? O que é isso, Lena? Pois é, Sini Epson sofreu um acidente doméstico, né? E você veio trabalhar? É, porque a sua empresa merece, né? Eu sei que tem um monte de serviço pra fazer. Eu tô com 15 dias de atestado, mas eu preferi vir trabalhar mesmo. Eu não se preocupe, tá bom? Não, 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 não aceito isso. Não aceito, não aceito. Você não vai trabalhar, você vai ficar 15 dias, porque você não pode ficar com o braço aqui, não. Imagina só se tirar alguma fiscalização. Mas, Sini Epson não conseguiu o atestado, ele não me deu, porque acabou a folha na impressora. Pronto, eu atesto, você vai ficar 15 dias em casa. Eu não quero que você venha trabalhar assim, não, Lena. Sério? Com o braço machucado, não, não vem trabalhar, não. Você vai pra casa agora, daqui a 15 dias você volta. Eu vou falar com o pessoal da RH aqui, pra liberar seu atestado, porque eu tô vendo, né? Não precisa nem atestado. Ai, tá bom. Obrigada, tá doendo muito, viu, Sini Epson. Vai, vai, vai. Meu Deus do céu, você machucou ainda, vem trabalhar. Isso aqui é um profissional, viu? Ô, profissional maravilhoso. Ai, que chefe bocó acreditar nisso aqui. Eu não caí coisa nenhuma, é só pra mim, pra casa mesmo, descansar, viajar. Esses 15 dias livre dessa empresa. Ei, psss, psss, ei. Bote aqui. Ai. Ai, seu nele. Não, Lena, você não vai fingir não. Quer dizer então que você tava me enganando, Lena? Você não tá com o braço machucado? Ai, seu nele. Pra ficar 15 dias em casa? Você não tem vergonha não, mulher? Agora você vai passar seis meses em casa Você tá demitida, viu? Rapaz RH, demitida por justa causa Falso atestado médico da justa causa E da sujeita punição Eu não te dei atestado não Mentir pra mim dessa forma Eu não aceito Você tá na rua Por favor, é porque eu preciso fazer uns exames médicos Se você falar mais alguma coisa Eu levo isso daqui pra delegacia Isso aqui é crime Rapaz RH, agora eu quero você longe daqui Ai, como você foi burra Feito isso aqui na empresa Na porta da empresa